Fala galera do canal Itavídeo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e depois ative as notificações. Como é que faz isso? Clique em cima do sininho, é muito fácil. Pois é galera do canal Itavídeo, eu selecionei aqui algumas perguntas e respostas. Claro, do Yahoo, resposta. Então é cada pergunta bizarra que, pelo amor de Deus, é cada gente burro nesse mundo ou se faz? Vamos começar aqui. Eu tô cagando toda hora, socorro! Eu estou com medo de morrer no vaso. O que eu faço para parar a diarreia? O que é que eu faço com um negócio desse aí? Eu não sei. Olha só o que manda pra mim. Cara, se você tá com esse problema, procura um médico. Ou então vai no Google, pesquisa lá. No sigilo, só você e o Google. Pra que divulgar isso na internet? Olha a primeira resposta que um cara deu aqui. Põe uma rolha no Toba, kkkkkk. Lá no Toba, sabe onde é, né? Vou nem comentar porque senão o YouTube não vai monetizar esse vídeo. Arei, comecimento. O Luca Pata. O cara mandou comecimento, meu Deus do céu. E ainda falo o Luca, o quê? O Luca Pata. O Luca Pata. O que é isso? O Luca Pata? Você sabe o que é? Eu não sei não. Comente aí se você sabe. Não paro de peidar. O que é que eu faço? Não aguento mais. Como é que um cara tem coragem de fazer uma pergunta dessa, hein? Mas veja só a resposta aqui, ó. Você não tem vergonha na cara de falar isso? Foi bem direto. É uma boa resposta. Olha só a outra resposta aqui, ó. Coloca uma rolha de garrafa no cu. Caraca. Passa super bonde. Vixe, Maria. Passar super bonde lá no local, lascou-se. Falar na gira cearense, lascou-se. Colocar super bonde naquele local. Você sabe o que é super bonde, né? Não, tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui do lado desse vídeo, ó. Se tiver palmeirense assistindo esse vídeo, então vai embora porque vocês vão me xingar. Olha a pergunta que fizeram aqui, ó. Por que o Palmeiras não tem mundial? Vixe, Maria. Aí lascou-se. Olha só a resposta. Por que o Palmeiras não é um grande clube? Pronto, tá aí, respondeu. Por que o Palmeiras não é um grande clube? Vixe, lascou-se o palmeirense. Não vou nem falar mais nada porque senão vocês que é palmeirense vão me xingar aqui nos comentários. Parece que o cara é do FBI. Olha só, olha a pergunta aqui, ó. Dicas para eu espionar a minha vizinha? Vixe, Maria. Olha só essa resposta como se fosse uma pergunta. Você é algum psicopata? Vixe, Maria. Já chamou o cara de psicopata? Caraca. Mas eu gostei dessa resposta como se fosse uma pergunta. Cara, vai caçar uma mulher para você? Bom conselho, bom conselho. Tá aí, ó. Olha só a outra resposta aqui, ó. Você não tem vergonha na cara, não? Meu Deus, coitado desse ou coitada dessa, hein? Pois é, galera do canal Ita Vídeo. Antes de eu terminar, eu quero deixar um pequeno avisozinho. Nesse vídeo, eu não sei se vocês notaram, mas o meu croma ficou falhando um pouco. Mas isso é devido à iluminação, porque deu um defeitozinho aqui, mas eu já mandei consertar. Eu não posso é deixar de postar vídeos para vocês. Bom, pois é, mas se vocês têm sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários, porque eu vou atender todos vocês. E me ajude a eu chegar a 10 mil inscritos, porque o meu canal tá quase lá. Isso depende de vocês. Bom, lembrando que aqui no meu canal é vídeos a qualquer hora. Então, eu vou ficando por aqui. E até a próxima aqui no nosso canal. Quero dizer, a qualquer hora. Tchau. 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 Tchau.